Ijuí é uma terra de culturas diversificadas e nós nos inserimos dentro dessa diversificação, cada um com a sua herança cultural. Na segunda parte da epopeia Ijuí, descobre a importância e o legado das diversas etnias que formaram a cidade de Ijuí. Uma história que resgata a saga dos imigrantes. No TVE Repórter, quinta, onze da noite. Tchau.